Chega aqui na casa de mãe, essa bonita tá aqui de cara feia, o que que foi? Por que tu tá assim? Eu nem venho falando pra meu lado, eu não quero nem conversar com você, viu? Pega aqui, por favor. Ou seja, o que foi que eu fiz? Não falei não. Eu nem conversa. Eu não fiz nada. Quem mandou? Quem mandou o que? Você levar aquele rebanho de... eu não vou nem falar o nome, porque não pode, pra academia com o André. Eu não levei... Eu fui parar pra assistir o vídeo ontem, a amiga tudo assim, tudo assim, perto dele, e ele chega e eu tava assim, xininho pra ela. E o que que tem? Não, não gosto não. Só foi um vídeo, tu não sabe? Ninguém é só resenha, só zoeiro, só foi um vídeo, tu vai ficar com um level cardinho agora. Aí você vai me levar pra academia agora e chamar um monte de meninos bonitos também? Ô gente, vou só, eu tenho que te levar. Claro que você não leva o André. Ah, mas o André é diferente, André. Quem não é você? Ô gente, tu não sabe, Sauna, tu tenta o voto, vai lá, te envia. André é diferente por quê? Por quê? É, porque André nunca tinha ido na academia. Você fica com a parana de safadeza de André aí, com essas negas aí. Não, Brega. Ela cabe lá oxigenada. Quem cabe lá oxigenada? Ela é a dona da academia. Ei, Cíntia, não fala isso de Cíntia, não. Chega, eu fico assim, pinando pra ele. Cíntia é minha amiga, rapaz, não foi Cíntia não. E nem gosta, né? Foi a filha dela. Por que tu tá falando dela, isso? Nada. Você ficar parana de safadeza de André, eu não tô gostando nada disso. Não, Brega, eu não acredito que tu tá com raiva dela. Não vai andar mais lá, hoje você vai sim. Quem vai andar pra cá mais? Eu não acredito não, tu vai ficar com raiva por causa disso. Você quer ver agora? O que que eu quero ver? Por espera aí. Tu vai fazer o quê, maluca? Tu vai fazer o quê? Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Não, espera aí. Tu vai fazer o quê, doida? Vai lá pra fora. Eu tô dizendo mesmo. Vai lá pra fora. Agora pronto, pense. E aí, Zui? Tu acha que é verdade? É da Xil, né? Tá, de André. Mas rapaz, André é da cachorrada, não queira não. André o quê? Por que tu tá dizendo isso dele? Porque ele é, eu conheço o André. Tu conhece ele? Conheço. E tu não aprova não? O quê? O namoro dele com o Brenda? O André não só quer uma, quer várias. Ah, pois ela parece que tá apaixonada. Ai, meu Deus do céu, você não faz o mesmo. Tu tá dedurando o André enquanto chega lá na chácara, tu tá ferrada. Agora eu não sei como o Brenda quer ele. Porque André é pôde ser feio. Deixa eu te falar do bichinho. Feio chato. André, né? Diz que minha comida era lavagem. Não, eu quis comer de jeito nenhum. Ele falou isso da tua comida? Foi, foi. Aí ele comeu o macarrão lá atrás da geladeira, é bom que deu uma dor de barriga. Mas por que ele falou isso da tua comida? Não sei. Tava feio, era? Tava, não é. Eu acho que tava, viu? Tava, não é. E tu não viu no dia pra fazer isso aí, você não? Vamos. Tu vai pra onde, menina? Tem minha, você vai me levar agora. Meu Deus do céu, eu não vou levar não. Vai só, pega a bicicleta e vai. Vai, vai que você vai. Eu vou porque eu vou. Vai porque você não anda levando ele? Deixa eu botar aqui. Eu não vou botar aqui, né? Não é pra mim morar, mãe. É sério, é, Brenda. Chega lá. Vou fazer um raio velho hoje. Eu não tô acreditando nisso, né? Chega lá, você vai chamar um monte de personal bonito. E tu vai fazer ele me ensinar agora pra ver o que é que ele faz. Tu acha que ele vai ligar, é? Vai nada. Ô, mãe. Ô, 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 Brenda. Livre tá dizendo que André não gosta de uma só. Gosta de um monte. Tu gosta de levar isso aqui, é? Por que tu tá lutando por esse menino? Tu é a bestaia da menina. Na verdade, Livre não gosta nem de um monte. Ele não é da cachorrada que tu falou. Ela não tá mentindo, não. Tu quer levar a ponta? Então leva a desgraça de conta, vai. Tu leva a ponta a vida inteira, é? Com a minha estalhada. Mas e a senhora também com o pai? Não foi assim, né? Luta a fome. Eu não posso nem falar. Mas, Ivle, mãe, dê uma tapa no pé do vidro dela, mãe. Cala na tua boca, tu não sabe nem o que é corno, é na vida. Cala na tua boca. Agora, se ela tá falando que André gosta da cachorrada e também só leva a ponta, eu quero ver se ela vai levar a ponta, vai. Agora, mãe, uma menina tão bonita, né? É, ela tá levando ponta de homem. Toma vergonha. Mas a senhora tá me vergonha também, viu? Mas a mulher tá levando ponta não, minha filha. A senhora tá mandando aqui pra escorra, brigando. Duas corras. Tu vai deixar, Brenda. Pronto, pronto. O Ivra agora é o quê? Ivra agora parece que é... Oi, Ivra. Eu tenho medo do exército, não sei o que é, não chama, nós vou de ponta mascarra, viu? Eu não acredito não. É mentira dela. Ó, mãe, o café tá derramando, mãe. O café. É amiguinha dela. Qualquer dia eu vou chegar lá. É amiguinha dela, se for. Qualquer dia eu vou chegar lá. Qualquer dia eu vou chegar lá. Ah, pois, eu acho engraçado. Eu acho engraçado. Ninguém sabe se tu e ele tá namorando. Até eu já tô desconfiada disso já. Aí tu fica com raiva. O bichinho nem pode ser feliz e nem tu quer nada com ele. Ele fica me apelidando aí, tu acha que eu vou ficar calada, né? Tá apelidando de quê? Olha as propostas que tu vem pra ele. Pega aqui, por favor, Ivra. Pega aqui. Olha as propostas que tu vem com ele, ele tá com raiva. Mas essas propostas que eu faço é ele que gosta. Ele que gosta? Ele que gosta. Quem é o homem que gosta disso? Deixa de conversa. Eu não faço eu falar suas coisinhas, não. Deixa eu calar. Minhas coisinhas o quê? Homem, tu não pergunto. Minhas coisinhas o quê? Porque eu vou ficar calada. Ô, meu Deus. Quem não bebe? Não tem nem pra quem beber, quem não bebe. Mas fala aí. Fala aí. Pode falar. Pode falar. A gente tá fazendo proposta de amor pro homem e é só botar um estife. Ainda não vou levar o vinho que tem aí na geladeira pra tomar. Vou ficar bem assanhadinha pros personagens lá, não? E tu vai... Agora é personal bonita. Arruma bonita. Pra fazer assim, eu maquilo pro pé. Deixa que a gente tá tomando. Eu não vou arrumar nada. Vai não? Agora eu vou no seu carro. E tem pé aí pra mostrar uma bonita como tu. Tu não tem velho boa na cara, não, menina. Deixa eu ver aqui. Ó, o bucho é bradão. Tô bonita. Olha, senhora. Que chifruda. Como jeito. Eu vou te dar uma pista. Vai. Pra tu ver. Pois é. Vou ficar atradico de gente. É amor, Noemi. É amor. 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 Confia. E amor também. É, a senhora não apoiou com o André. Quando ele chegar aqui, fica babando. É, mãe. Eu não tô entendendo a senhora. A senhora tá cortando por dois lados, é? É amor de quem? Quando ele chamar a senhora de ver, a senhora nem fala nada. Fica bem calado. Só falta botar o André no colo. Se trancar com o André, vai no outro dia levar chifre. Aí eu sei muito bem o que que eu vou fazer. Ô, Breno. Vem cá, Breno. Vem cá, Breno. Chega. Tu que é homem. O que que tu acha de André? Fala aí a verdade. Deus conselhar a sua irmã, vá. Eu acho. Hã? Não sei. Hoje tu não vai falar nada. Não. Tá com medo. Ele é feio. Quem? É direito. É direito. Brenda, Brenda. Direito, você é meio lezinho. Ele é lezinho? Ele é trabalhador. Ele é lezinho, Iple. Mas ele não tá dele em cima de tu também, não. Igual o de Itaúã, não. Não sei que sorte. A porra eu vou botar você pra correr daqui. É porque ela é feia. É porque ela é feia. Porque ele já deu em cima de Itaúã. Já deu em cima de Brenda. E de Ivelinau, por que será? Eu não tava deitando, você tá orando aqui, por causa daqui. Tu brigou, Brenda? Duvida. Sim, eu quase cometi no pau, né, Lairene? Será se ele tá mandando mensagem pra ela ainda? Eu queria ver se eu sou muito safada. Eu vi a mensagem no celular dela. E aí, dizia o quê? Não, mas era um jogo mesmo. Era um jogo? Era um jogo? Esse é um corner conformado da peste, viu? GTA? Sei, não. Eu já tô andando com as cabeças trouxas. Tô andando com a cabeça uma bexiga. É bem isso aí, né, Lairene? É o chifre pesado. Agora, deixa eu pegar. Sua vida é cuidar dos cavalos de seu Luiz? Aí, pronto. Aí, quando você cuida dos cavalos, ela cuida das cavalos. Sabe o que é, sabe o que é? É porque inventou uma forma de meter chifre. Qual é a forma? GTA é gata mesmo. Não é forma de meter chifre. Você tá enganando. É um jogo, menino. Não, é um jogo. Uma forma de meter chifre. Porque GTA é gata. Gente, vocês acham que é o quê aí? GTA é um jogo. Aí, tu gosta de levar chifre mesmo de verdade, hein? Ô, mãe. Diga a verdade. A senhora já levou ponta na vida? Já, muita. Eita, mãe. Já? Pai é um cabelo direito. É, não. Ele era namorador. Ele era muito namorador. Ele não era direito, como ele fala. Ele era namorado. A senhora põe ele ao todo dia e brigava dentro de casa. Ô, Brenda, vem cá, Brenda. Senta aqui, mas mãe, vem. Não é quando ele chegar aqui, tá com uma conversa, não. Ele era namorador. Porque ele nem falava das mulheres que ele tinha lá fora. Senta aqui. Senta aí, vai. Por que eu vou sentar aqui? Senta aí. Eu quero sentar no seu carro pra nós ir embora. Vamos embora? Não, nós... Não, nós vamos embora agora, não. Quem disse? Quem disse? Ô, Brenda, eu não tô acreditando, não. Tu tá mentindo, né? Mentindo sobre o que? Tu tá mentindo sobre essa história. Tu não tá com raiva, não. Uma hora dessa, tu vier aqui em casa e me chamar de mentirão. Deixa eu te falar uma coisa? Após tu chegar lá na academia, do jeito que a nega são brava, ela pegar tu, só vai dar pro teu rabo. Pega nada, eu acho que ela vai me pegar. Cíntia. Eu fiz tudo em de pé, a Cíntia é desse tamanho, é assim. Cíntia, tu tem coragem? Até parece. Até parece que tu tem coragem mesmo, viu? Você tá conversando muito também. E o André vai pra academia de novo, que ele disse. André, vai à academia. Ele vai pra B8. Que hora? De sete horas. Da noite? Hã. Pô, bora ver se eu não vou brotar lá hoje. Tu vai o quê, menina? Brotar lá hoje. Tu vai o quê, menina? Eu malhando de um lado e eu malhando de outro. Brotar, ó. Essa palavra é nova, eu não conheço, não. Vamos ver se eu não vou falar hoje, pra você ver. Deixa eu, deixa ele ir, menina. Ele vai fazer o quê, academia? Vai malhar. Malhar pra ele. E o povo diz que é três meses pra ele ficar musculoso e você vai perder. Não. Mas, rapaz, Brenda, tu vai perder, Brenda. Deixa eu conversar, deixa eu ir embora logo. Tu vê, vou me arrumar à toa, foi. Então, vou levar você pra academia. Mas agora não, eu levo à noite. Você chega escondido, tá bom? Mas, André, vai estar lá, menina? Vai. Eu deixo você chegar à noite, eu digo, ó, Brenda, tô indo pra lá e você aparece do nada. A poesia de briga vai ter briga hoje. Não, mas não pode brigar, não. Tem que chegar, mostrar que você é uma mulher decente, que não liga, que você é diferente das outras. Pode ser assim? Mais ou menos. O pessoal tem que fazer... Mas melhor eu montar coisando pra ele, é? Coisando o quê? Coisando a bunda. Olha o quê que ela tá pensando. Diga o quê que o pessoal tem que fazer pra assistir esse vídeo. Apagar isso aí. Apagar por quê? Eu sou um parceirinho, mas eu me lembro. Que apagar que nada, eu vou é mostrar. Então, é nó, galera. Bota pra atorar. Tchau, tchau.